Comando de Policiamento Rodoviário, equipe de comando da 3ª CIA, do 2º BPRV, durante fiscalização de combate ao tráfico de drogas, abordou o coletivo com o itinerário Ponta Porã, São Paulo. E durante fiscalização, foi localizado com a passageira da poltrona número 2, uma bolsa contendo vários invólucros de uma substância esverdeada, semelhante a skank. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.